Membro Poucos Mordida 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 De madeira De madeira De madeira De madeira Colheita 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 Alegre 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 Sinto 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 Pacífico 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 Prisão 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 Respirar 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 Membro Membro Poucos 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 Mordida 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 De madeira De madeira De madeira Colheita 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 Cilta Duca Alegre 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 Sinto Sinto Cinto Pacífico Pacífico Prisão Prisão Respirar Respirar Energia 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 Chuva 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 Agradável 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 A medida A medida A medida A medida A medida Bastar 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 Difícil 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 Sino 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 Frango 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 Fundição 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 Propósito 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 Energia 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 Chuva Chuva Agradável Agradável A medida A medida A medida A medida A medida Pastar P настar Pastar Pastar Difícil Difícil Sino Í tierra Sino Frango Frango Fundição Fundição Propósito Propósito Pintura 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 Adormecido 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 Verifica 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 Partem 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 Charlatão 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 Valioso 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 Retorna 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 Pavimentar 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 Fada 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 Cuidado 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 Pintura Pintura Adormecido Adormecido Verifica Verifica Partem Charlatão Charlatão Valioso Valioso Retorna Retorna Pavimentar Pavimentar Fada Fada Cuidado Cuidado Condutor 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 Vacho Vacho Baixo 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 Carteira 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 Colegre 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 De Classe Colegre De Classe Colegre De Classe 祝 GELO GELO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO CORREDOR 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 EM VEZ EM VEZ EM VEZ EM VEZ TÍTULO 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 LÍNGUA 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 CONDUTOR 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 BACHO BACHO CARTEIRA CARTEIRA COLEGA COLEGA DE CLASSE COLEGA DE CLASSE COLEGA DE CLASSE GELO 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 ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO CORREDOR 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 LÍNGUA LÁPIS 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 BRIENTE 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 EXCETO 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 CURSO 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 DESCOBRE 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 LÍXU 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 TOQUE TOQUE VOS 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 GORDURA 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 AGUARDE 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 LÁPIS LÁPIS BRILLANTE 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 EXCETO 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 CURSO 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 DESCOBRED 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 LIXO 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 TOQUE TOQUE VOZ 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 GORDURA 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 AGUARDE 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 PERIODO DE FÉRIAS 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 Pressione. Pirâmide. 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 Pote. 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 Discurso. 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 Enganação. 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 Todo. 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 Quanto. 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 rapidamente 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 presente 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 Período de férias Período de férias Pressione Pressione Pirâmide Pirâmide Pote Pote Discurso Discurso Enganação Enganação Todo Todo Conto 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 Rapidamente Rapidamente Presente 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 Caro 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 Tempestade 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 Mostro 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 Monstro Cinza 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 Cortina 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 Metade 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 Acreditam 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Há havido Mente 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 Caro Caro Tempestade Tempestade Monstro Monstro Cinza Cinza Cortina Cortina Metade Metade Acreditam 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 Ávido Ávido Mente Mente Sentido 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 MUNDO ESCRITÓRIE ESCRITÓRIO TORNAR-SE 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 POL POL AMISADE 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 PERCEBER 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 AVIÃO 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 DESTRUÍR-SE DESTRUÍR-SE MUNDO MUNDO ESCRITÓRIO 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 TORNAR-SE TORNAR-SE FRESCO 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 REALIZAR 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 J J J J MUNDO ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO Exterior Etoile 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 Ebaixar Ebaixar Abaixar Abaixar Pesado 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 Emprestar 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 Organização 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 Cansado Cansado Realizar 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 Lida Lida Rota Rota Exterior 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 Atual Atual Abaixar 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 Resuminadas Pesado. Pesado. Emprestar. Emprestar. Organização. Organização. Prata. 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 Ganhar. 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 Simples. Sinto-as. 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 Apertar. 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 Já. 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 Perfeito. 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 Greve. 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 Empurrado. 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 Desolado. 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 Desolado Cartão-Pestal 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 Prata Prata Ganhar Ganhar Simples Simples Apertar Apertar Já Perfeito Perfeito Greve Empurrar Empurrar Desolado Desolado Cartão-Pestal Cartão-Pestal Secum 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 Tradicional 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 Ciclo 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 Experimentar 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 Mueva 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 Dirigir 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 Enquanto 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 Através Da Através Da Através Da Através Da Calma 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 Chateado 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 Ciclo Ciclo Tradicional 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 Ciclo 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 Experimentar Experimentar Mueva Moeda Moeda Systems acial Director Através da Calma Calma Chateado Chateado Amado 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 Piloto 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 Cobertura 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 Diferença 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Terra Terra Oceano 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 Tambor 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 Convite 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 Preencher 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 Amado Amado Piloto Piloto Cobertura 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 Diferença Diferença Lugar algum Lugar algum Terra Terra Oceano 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 Tambor 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 Convite 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 Coro 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 Cober Rezo 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 trabal Rezo Acidente Crescimento 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 Molhado 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 Superado 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 Pia 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 Imenso 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 Iceito 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 Couro Couro No Exterior No Exterior No Exterior Rezo 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 Acidente Acidente Crescimento 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 Molhado Molhado Separado Separado Pia Pia Imenso Imenso Efeito Efeito Sobre 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 Apreciar 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 Entrar em erupção 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 Chorar 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 Aria 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 Cruz Cruz Telefone 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 Tulefone Comunicação Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tumelo 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 Sobre Sobre Apreciar Apreciar Entrar em erupção Entrar em erupção Chorar 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 Ária Ária Cruz Cruz Telefone 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 Comunicação 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tumelo 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 Fim Fim Tráfego 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 Incrível 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 Sabedoria 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 Objeto 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Continuar 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 Cumprimentar 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 Atraso 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 Completo 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 Fim Tráfego Tráfego Incrível Incrível Sabedoria Sabedoria Objeto Objeto Em direção a Em direção a Continuar Continuar Cumprimentar Cumprimentar Atraso Atraso Completo 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 Personalizadas 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 Permitir 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 Nervoso 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 Verdadeiramente 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 Explicar 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 Cavalo 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 Pacient 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 Vieta 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 Antigo 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 Especial 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 Personalizadas Personalizadas Permitir Permitir Nervoso Nervoso Verdadeiramente Verdadeiramente Explicar Explicar Cavalo Cavalo Paciente Paciente Dieta Vieta Antigo Antigo Especial 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 Produzir 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 O O O O O O Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Inteligente 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 Costa 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 Sistema 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 Queimar 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 Truque 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 Parece 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 Cintilação 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 Produzir 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 Ou Ou Em vez de Em vez de Inteligente Inteligente Costa Costa Sistema Sistema Queimar 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 Truque 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 Parece Parece Cintilação Cintilação Caridade 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 Coração 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 Orar 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 Concurso 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 Pared 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 Ferramenta 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 Meravilha 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 Solitário 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 Provista 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 Revista Ainda 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 Caridade Caridade Coração Coração Orar Orar Concurso Concurso Pared Pared Ferramenta Ferramenta Maravilha Maravilha Solitário Solitário Provista Provista Ainda Ainda Contagem 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 Distância 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 Calendário 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 Tesouro 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 Envergonhavam 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 Batida 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 Desaparecer. 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 Escolher. 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 Ciúmes. 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 Importam. 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 Contagem. Contagem. Distância. Distância. Calendário. 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 Tesouro. Tesouro. Envergonhavam. 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 Batida. Batida. Desaparecer. Desaparecer. Escolher. Escolher. Ciúmes. Ciúmes. Importam. 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 Picante. 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 Lixo. Lixo. Algo. Lixo. Lixo. Algo. Lixo. Algum lugar Sempre Torre 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 Espero 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 Chão 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 Experiência 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 Juiz 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 De repente De repente De repente De repente Picante 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 Lixo 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Sempre 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 Torre 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 Espero 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 Chão 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 Experiência 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 Juiz 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 De repente De repente De repente Estilo 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 Visão Fertil 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 Instructor 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 Constructor 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 Classico 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 Opinião 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 Frase 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 Estação 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 Movimento 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 Estilo Estilo Visão Visão Fertil Fertil Instrutor Instrutor Construtor Construtor Clássico Clássico Opinião Opinião Frase Frase Estação Estação Movimento Movimento Culpa 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 Honesto 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 Oriental 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 Feio 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 Cerebro 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 Deus 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 Piena 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 Aumentar 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 Cintavo Sintavo 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 Val 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 Culpa Culpa Honesto Honesto Oriental Oriental Feio Feio Cerebro Cerebro Deus Deus Pena Pena Aumentar 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 Sintavo 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 Vidro 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 Cante Custo 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 Emperador Emperador Rapidez 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 Pena Pine Hale E Pena Pena Ham Pena Pena resistant Pena Nan Pena Pena Desejo Desejo Enterrar 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 Músico 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 Vidro Vidro Diamante Diamante Custo Custo Imperador Imperador Rapidez Rapidez Semiante Semiante Fonte Fonte Desejo Desejo Enterrar Enterrar Músico Músico Ovelha 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 Sorte 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 Pato 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 Estragar 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 Largo 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 Excelente 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 Excelente. Ficção. 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 Subir. 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 Limora. 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 Fantasma. 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 Ovelha. Ovelha. Sorte. Sorte. Pato. Pato. Estragar. Estragar. Largo. Largo. Excelente. Excelente. Ficção. Ficção. Subir. Subir. Limora. Limora. Fantasma. Fantasma. Estátua. 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 estátua além de além de além de além de haja 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 tipo 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 sugerir 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 loja 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 estrangeiro 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 apesar 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 tijolo 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 estátua estátua Além de Além de Haja Haja Tipo Tipo Sugerir Longe Longe Estrangeiro Estrangeiro Guerra Guerra Apesar Apesar Tijolo Tijolo Barco 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 Facto 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 Opressão 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 Suponha 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 Conquistar 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 Assento 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 Sul 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 Mer 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 Faço 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 Guia Barco Barco Facto 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 Operação Operação Suponha Suponha Conquistar 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 Mar Faço Faço Guia Guia Futuro 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 Kilometro 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 Deficiente 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 Com o Moro Com o Moro Com o Moro Com o Moro Salve 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 Assar 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 Início 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 Humano 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Cadeia 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 Futuro Futuro Cilômetro Cilômetro Deficiente Deficiente Com um ouro Com um ouro Salve Salve Assar Assar Início Início Humano Humano Assim sendo Assim sendo Cadeia 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 Bonito 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 Liberdade 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 se aérea se aérea se aérea se aérea portão 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 conduzir 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 tratar 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 Urama 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 Capitão 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 Linha 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 Bonito 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 Liberdade 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 se aérea se aérea se aérea portão 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 Conduzir 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 reeditar l это apolis TRATAR GRAMA GRAMA CAPITÃO CAPITÃO OCIDENTAL OCIDENTAL LINHA LINHA RÁPIDO 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 MISTÉRIO 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 CLIMA 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 Aeroporto 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 Cego 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 Impressionante 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 Saltar 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 Proprietário 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 Mistério Abaixo Abaixo Honestidade Honestidade Clima Clima Aeroporto Aeroporto Segue Segue Impressionante Impressionante Saltar Proprietário Proprietário Evita 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 Teatro 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 Resultado 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 Lento 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 Perdoar 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 Formato 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 Pergar 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 Direção 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 Científico 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 Trem 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 Evita 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 Teatro 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 Resultado 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 Lento 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 Perdoar 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 Formato 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 Pagar Pagar Direção 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 Científico Científico Trem Trem Falhou 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 Temperatura 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 Bateria 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 Regulho 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 Relatório 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 Problema 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 Decidir 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 Máquina 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 Ao longo Ao longo Ao longo Machucar 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 Falhou Falhou Temperatura Temperatura Bateria Bateria Um gregulho Um gregulho Relatório Relatório Problema Problema Decidir Decidir Máquina Máquina Ao longo Ao longo Machucar Machucar Causa 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 Recusar 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 Banhar 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 Lanhrou 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 Nai 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 Nem Perder-se 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 Asa 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 Sensato 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 Rocha 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 Reunião 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 Causa Recusar Recusar Banheiro Banheiro Ladra-o Ladra-o Nem Nem Perder-se Perder-se Asa Asa Sensato Sensato Rocha Rocha Reunião Reunião Tribunal 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 Curtátil 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 Cabalheiro 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 Poder 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 Sujo 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 Vencimento 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 Dificilmente 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 Chantar 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 Milha 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 Uivo 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 Tribunal Tribunal Portátil Portátil Cavalheiro Cavalheiro Poder Poder Sujo Sujo Vencimento Vencimento Dificilmente 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 Milha 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 Uivo Uivo Dentro 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 Cinzento 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 Biblioteca 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 Norte 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 Milhão 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 Porcento 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 Nível 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 Silêncio 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 Alma 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 SINCER 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 DENTRO DENTRO CINZENTO BIPLIOTECA BIPLIOTECA NORDE NORDE MILHÃO MILHÃO PORCENTO PORCENTO NÍVEL NÍVEL SILÊNCIO SILÊNCIO ALMA ALMA SINCER SINCER PINISTA 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 LIMITE VENTO 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 VOAR 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 MULTIDÃO HAN Esforço Esforço Golpe 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 Advogado 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 Nacional 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 Espelho 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 Penista Penista Limite Limite Vento Vento Voar Voar Multidão Esforço Esforço Golpe Golpe Advogado Advogado Nacional Nacional Espelho Espelho Nuvem 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 Braço 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 Geral 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 Quadrinho 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 Poluíres 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 Certamente 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 Bandeira 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 Aconselhar 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Serias 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 Nuvem Nuvem Braço 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 Geral Geral Quadrinho Quadrinho Poluíres 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 Certamente Certamente Bandeira Bandeira Aconselhar Aconselhar A floresta A floresta Serias Serias Entre 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 Cultura 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 Troca 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 Inundar 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 Reciclar 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 Tecnologia 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 Independência Independ Independência 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 Pedaria 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 Desastre Roubar 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 Entra Entra Cultura Cultura Troca Troca Inundar Inundar Reciclar Reciclar Tecnologia Tecnologia Independência Independência Padaria 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 Desastre Desastre Roubar Roubar Do 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 Do